A MG 760 é a segunda mais importante estrada do Vale do Aço. No entanto, essa é a situação da estrada, depois de muitos anos, a promessa de que ela seria pavimentada. Poeira, buracos e um trânsito infernal. O usuário dessa estrada já está acostumado. No período de chuva, muito mar. A estrada fica praticamente intransitária. E agora, no período da estiagem, a situação da estrada é essa aqui. Poeira e mais poeira do que hoje. É a segunda mais importante ligação do Vale do Aço. Depois da BR-381, essa aqui liga o Vale do Aço à zona da mar. Poderia servir também de atalho para eventualidade de interrupção do trânsito na BR-381. O estado em que ela está aqui só vem por aqui mesmo, que é isso que é precisando muito viajar até Dionísio, São José do Goiabau, ou mesmo outra cidade que esteja na zona da Mata Norte. E tem um acesso melhor por aqui. Outro caminho é passar pela BR-262 em realeza, ou se não, ir até Nova Era para atingir a BR-262. Outro caminho é passar pela BR-291. Outro caminho é passar pela BR-272. Outro caminho. Outro caminho. Obrigado.